É o canal! Na atividade da serra também surgiu a partir de um pouso de tropas para quem se dirigia ao litoral norte. Com o café, a cidade cresceu e se formou as margens do rio Paraimuna. Em 1973, a represa encheu e a cidade foi inteiramente mudada. Em poucos anos, os moradores se ajeitaram na nova cidade. Hoje, pescadores enchem as margens em busca de peixes do lugar. A represa proporcionou um novo meio de transporte, com barquinhos e até balsas que levam veículos. Os amantes da náutica ganharam uma marina, tornando-se uma atração turística da cidade. Na entrada da cidade, a doceira Dona Teresinha é parada obrigatória para quem gosta das delícias típicas. Mas é na região serrana que estão as atrações da natureza. No quilômetro 68 da rodovia dos Tamoios, você começa um roteiro de aventuras. Indo pela antiga estradinha para o litoral, a primeira parada é na Cachoeira do Alto da Serra, que deságua direto na represa de Paraibuna. No local, uma pousada oferece acomodações e lazer radical nas trilhas e matas da região. O lugar não tem condições para banho, mas muita gente comparece em busca dos peixes da represa. Aproveite e procure conhecer o Cambuci, fruta natural do lugar. Os moradores preparam um xarope que é muito apreciado com pinga. Pegue a estradinha de terra e siga por 8 quilômetros até chegar ao Pozo Alto, onde a pedida é a Cachoeira do Rio Bonito. Uma ótima parada para descanso e banhos geladíssimos. Umiko, um, dois, três, um! Um segundo. Um, dois, três, um! Ii, um, dois, três, um! Volte à estradinha e siga em direção ao bairro alto. No caminho, preste atenção nas belezas naturais sempre presentes à beira do caminho. Alguns locais merecem uma parada. Aves e animais podem ser vistos com frequência à beira da estrada. Depois de mais 12 quilômetros, chega-se ao bairro alto. Um local simples, mas com um visual de encher os olhos. Pegue a estradinha e siga por mais 3 quilômetros para chegar à Cachoeira dos Martins. No local, um hotel fazenda tem toda a estrutura para o seu pernoite. Mas a atração maior do lugar é a Cachoeira, uma das maiores deste trecho. Para quem gosta, vale um banho gelado ou apenas meditar com o som das águas caindo nas pedras. Siga em frente que a aventura ainda não acabou. Logo aparece o rio Paraibuna ainda em seu leito original. A beleza da paisagem e das cachoeiras merecem paradas. Depois de 20 quilômetros, chega-se ao bairro da Vargem Grande. Um lugar tranquilo em meio à mata virgem da Serra do Mar. Logo abaixo do bairro, há Cachoeira Grande, com locais para banho. Ainda no bairro, procure pela Cachoeira da Vaca, um lugar sossegado em meio à mata, para refrescar o seu final de viagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti